O último... Muammar Gaddafi prepara-se para abandonar a Líbia no prazo máximo de três semanas. Pelo menos é o que garanto o embaixador do país na ONU. Numa entrevista ao diário italiano Corriere della Sera, Abdella Chalgam garante que o coronel está a recolher dinheiro para se pôr em fuga e que o objetivo é ficar longe do Tribunal Penal Internacional. Em trípolo, a televisão pública continua a divulgar imagens de supostos apoiantes do coronel e de alegadas vítimas dos bombardeamentos da NATO. No terreno, os rebeldes pedem meios para derrotar as tropas fiéis ao regime. Ao mesmo tempo, os países envolvidos na missão da NATO fazem contas aos custos. A Grã-Bretanha gastou até ao momento cerca de 130 milhões de euros, menos de metade do montante que, segundo o ministro da Defesa britânico, será preciso investir no futuro.